Satoru Gojo é sem dúvidas o personagem mais querido em Jujutsu Kaisen. A comoção pela sua morte é algo notório e apesar do vazio ilimitado deixado nos corações dos fãs, uma faísca de esperança ainda resta. Tudo porque uma possível confirmação da volta de Gojo existe e talvez você não tenha notado. Takaba é um comediante falido e o seu sonho é fazer as pessoas sorrirem. Que sorriso melhor do que ele quebrando a quarta parede para te contar a história mais divertida de todas. O retorno de Satoru Gojo. Quero saber como o Gojo vai retornar a série? Então liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adorando o Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen 241. Foi um capítulo ruim? Você achou ruim esse capítulo? Você quer ir logo ver a luta de Sukuna e Yuji para acabar a série? Porque na verdade o Jujutsu Kaisen acabou depois da morte de Gojo? Como assim meu amigo? Esse capítulo aqui tem umas coisas muito interessantes. E se você acha que ele não é um capítulo bom, vamos tornar ele agora um capítulo incrível. Porque eu trouxe para vocês aqui umas dicas, umas coisas deixadas aí sobre o retorno de Satoru Gojo. E elas fazem muito sentido. Inclusive uma possível revelação de qual capítulo ele vai retornar. Sim, assiste até o final. Está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, se convencer que o Gojo vai voltar, aí eu peço para você escrever. Agora se você já é um feiticeiro nível Yuta, faz o que? Dispara o dedão e dá um like para dar a força para esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre o Jujutsu Kaisen 241. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa da pior forma possível. Que é com flashback. E por que que é ruim? Porque quando tem flashback assim significa que quem está se lembrando vai morrer. Bandeiras negras aí para o Takaba, mas torcemos que ele continue vivo. Ele se lembra do período da universidade, quando ele tinha um amigo que fazia sketches junto dele. E depois que o Takaba repreendeu seu amigo por chegar atrasado aos ensaios, seu amigo informa que ele é muito autoritário e indiferente. E que fazer comédia com ele não é nada divertido. E mais tarde, um Takaba já adulto fica desanimado com os comentários desanimadores do seu público. Comentários que iam desde nojo, chegando a pessoas pedindo que ele morresse por não ser engraçado. E embora ele seja encorajado por seus colegas e superiores a não levar isso a sério. Seu amigo agora questiona por quanto tempo eles vão continuar com essas sketches. O amigo não vê a comédia como uma opção de carreira viável. E pergunta a Takaba como eles podem esperar que alguém vai rir dessas piadas obsoletas. Quando nem eles próprios conseguem fazer isso. O flashback então faz uma transição para a Takaba se confrontando com seu eu quando criança. Takaba queria estranhar um comediante porque ele queria ser conhecido. Não que ele quisesse amigos, mas ele acreditava que quanto mais pessoas o conhecessem, mais ele poderiam fazer essas pessoas rirem. Porém à medida que ele foi crescendo, ele passou a reutilizar piadas e a jogar pelo seguro. Deixando de sair da sua zora de conforto. E aqui temos o início de uma reviravolta muito interessante. De volta ao presente, quando o Kenjaku se prepara para lançar outro ataque devastador. Ele se vê parado, surpreso e fica chocado ao ver Takaba se curvando em uma reverência adequada chamada Dogueza. Takaba pede desculpas a Kenjaku por dispensá-lo como seu público. Takaba quer fazer todo mundo rir, inclusive Kenjaku. E Kenjaku fica visivelmente irritado com esse espetáculo, mas percebe que algo não está certo. Quando se vê admirando a forma do Dogueza de Takaba. E a palavra animado, o Aku Aku, é vista pintada em seu rosto. Enquanto a técnica amaldiçoada de Takaba retorna com força total. A batalha vai continuar. Vamos lá galera, por que esse capítulo aqui é deveras interessante? Não deve ser ignorado. Eu achei até um bom desenvolvimento aqui da história do Takaba. Embora eu também admito que é um pouco tardio na trama, mas acaba fazendo sentido ter isso agora. Quando comparado com outras figuras aí, como o Kashimo. Esse flashback mostra como o Takaba está evoluindo para ser tão poderoso. Para mostrar o poder que rivaliza com o Gojo. E eu duvido que o Kenjaku realmente morra nessa luta. Mas eu também não acho que o Takaba vai morrer nesse confronto. Porque ele tem uma causa um pouquinho maior. Agora, o ponto de interesse desse capítulo. Que pode parecer até desnecessário para os fãs mais chitas. Que querem logo ver a luta de Sukuna e Yuji. Mas pode acabar perdendo algumas entrelinhas incríveis. E elas se encontram bem no finalzinho desse capítulo. Primeiro, com o Kenjaku hipnotizado pelo Dogueza de Takaba. Kenjaku dizendo que este é um Dogueza direto do coração. E que ele tinha quase 20 anos quando chegou a esse mesmo nível. É muito legal, galera. Dogueza é um elemento de etiqueta tradicional japonesa. Que envolve ajoelhar-se diretamente no chão. Curvar-se. Se prostrar. É usado para mostrar deferência a uma pessoa de status superior. Como um profundo pedido de desculpas. Ou para expressar o seu desejo de um favor dessa pessoa. E me faz questionar a quem Kenjaku se prostrou no passado. Mas o mais importante aqui é a perfeição de Takaba fazendo isso. Kenjaku enxerga a proporção divina quando ele faz o seu Dogueza. Para quem não conhece a proporção divina ou razão áurea. É o número perfeito que foi encontrado quando se tentou observar as belezas das artes e esculturas. Daqui surgiu a sequência de Fibonacci. E foi onde as coisas deram uma aguinada. Porque essa divisão perfeita acabou sendo encontrada não só em coisas feitas pelo homem. Mas também no próprio homem e na natureza. É como se fosse uma sequência divina da criação usada para compor nós e o mundo. E por que isso é importante aqui? Por causa do poder de Takaba e a ligação com Satoru Gojo voltar à vida. Acabamos de ver algo divino aqui em Takaba. Algo que fez até Kenjaku lembrar do seu passado. E sabemos como a iluminação é um tema central em Jujutsu Kaisen. Agora, olha que interessante. Takaba diz nesse capítulo. Eu farei cada pessoa rir. Não ficarei satisfeito mesmo se fizeram 99 entre 100 pessoas rirem. Isso aqui para mim galera é muito gritante. É uma espécie de preparação para a quebra da quarta parede. É Takaba dizendo isso para os leitores. Após a morte de Gojo, o que você mais viu sobre a série? Pessoas tristes, reclamando. Até dizendo que largariam a série, que ela decaiu na sua história. Agora, pensa em Takaba tendo a capacidade de trazer Gojo de volta à vida. Quantos leitores iriam sorrir? Perceberam aqui? Pode ser sim a preparação de quebra da quarta parede para surpreender você. Agora, olha isso aqui que legal galera. Uma linha temporal muito curiosa. Gojo morreu no capítulo 236. Guardem isso aí na sua mente. Atualmente, Satoru Gojo deveria ter 29 anos. Isto se dá porque ele foi selado no reino da prisão por 18 dias. E notem, o tempo lá para ele havia parado em relação ao nosso mundo. Ele foi selado por volta das 9 horas do dia 31 de outubro. E ele então foi libertado no dia 19 de novembro. Seu aniversário? 7 de dezembro. 18 dias depois da sua libertação. E o Gojo pediu especificamente para lutar contra o Sukuna no dia 24 de dezembro. Por quê? Porque tirando seus dias preso, é exatamente o dia que o Gojo completa 29 anos. E você me pergunta agora, tá bom Evandro, mas qual a importância dos 29 anos? Por que o Gojo marcou a luta para o dia que ele faria esse número no seu aniversário? Isso é mega importante porque 29 anos é a idade em que Buda iniciou sua jornada espiritual de iluminação. Lembram da fase do Gojo? Em todo o céu e na terra, só eu sou honrado. Seu nome, Satoro, significa literalmente iluminação ou a verdade. Quando Buda renasceu como o iluminado, é dito que ele deu sete passos para o norte. A cada passo de Buda, uma flor de lótus florescia sob seus pés. As flores de lótus são puros e simbólicos de força, resiliência e renascimento. Gojo, o feiticeiro mais forte da atualidade, perdeu para alguém mais poderoso que ele. E ele renunciou ao título de o mais forte. Isto levanta a questão sem resposta que Getou uma vez fez a Gojo. Você é Satoro Gojo porque você é o mais forte? Ou você é o mais forte porque você é Satoro Gojo? Você é quem você é porque você é forte? Ou você é forte por causa de quem você é? Sua força define você? Ou você define sua força? Estamos prestes a descobrir a resposta a essa pergunta muito em breve. Porque seguindo todas essas dicas maravilhosas de iluminação, o renascimento de Satoro Gojo pode acontecer no capítulo 247. Exatamente sete capítulos após a sua morte no capítulo 236. Como vocês notaram, Jujutsu Kaisen é fortemente inspirado na mitologia budista. Gojo simboliza Buda aqui no universo e isso pode ser uma sugestão de sua segunda iluminação muito semelhante a Buda. Buda aos 29 anos escolhendo percorrer a estrada do norte para renascer. E agora Gojo também aos 29 anos deve ser capaz de escolher a estrada do norte para renascer novamente. Podemos ver sete lotos aqui nesta cena e é dito que o Buda deu sete passos para o seu renascimento, sua iluminação. Podemos ver Gojo abandonando o seu orgulho, o seu ego e dando mais um passo em direção a sua iluminação. Sete capítulos, sete passos para o retorno de Gojo. Claro, é só uma teoria e Itacaba pode ter uma ligação sim com esse retorno. Eu particularmente acho isso muito legal. Não acho que é coincidência, escolha de números, Gojo voltar seria uma escrita ruim? Tudo depende da execução. Eu particularmente sinto que seria uma boa escrita para o personagem porque vai mergulhar nessa questão de você é o mais forte porque você é Satoru Gojo ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte. E Gojo finalmente refletindo sobre o fato de que ele não conseguiu nada em sua vida apesar da sua força. Agora que ele não é o mais forte, o que vem a seguir para ele? Eu gostaria muito de ver isso acontecendo com certeza. E o fato de que levando em consideração o tempo que cessou na prisão, se alinhando perfeitamente com o Gojo completando 29 anos no dia da luta é realmente muito legal. Itacaba pode ser aquele que fará todos voltarem a sorrir novamente. Muito legal né galera? Como eu disse o capítulo não parece interessante? Vamos tornar ele mais legal. Gostou né que o Gojo vai voltar. O que você acha? Você acha que essas conexões com a escolha do dia 24 batendo certinho aí aonde ele faria 29 anos? E Buda dando o seu início na sua jornada de iluminação de renascimento também aos 29 anos. Sete passos em direção ao norte, sete lotos, sete capítulos. Cada um contando um passo do retorno de Gojo. Será que vai acontecer? O que você acha? O Gojo vai voltar? Você gosta dessa ideia ou deixa ele morrer? Deixa o jeito que tá? Deixa suas teorias, seus comentários aqui. Quero saber o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.